Oi, gente, oi, gente! Boas notícias para todos aqueles que vivem aqui na Alemanha e que estão ganhando relativamente pouco. Salário mínimo vai aumentar, gente. O salário mínimo vai aumentar. Meu, que alegria. É justamente isso que o nosso governo atual, na eleição do ano passado, que aconteceu no dia 26 de setembro, prometeu para o povo que o salário mínimo vai aumentar, gente, e todo mundo ficou feliz. Todos felizes da vida, gente. E vocês sabem, né? Vocês sabem como é que é com o salário mínimo no Brasil. Vocês lembram? Vocês sabem? Quando há um aumento no salário mínimo do Brasil, pelo menos na época que eu vivi lá no Brasil, 10 anos que eu passei lá, 85, 84, até 94, sempre foi assim, aumento do salário, mas os preços, ó, antes disso, antes de chegar a aumentar o salário mínimo, os preços, todos eles, já tinham passado do aumento do salário, ou até mais, aumentaram até mais, né? E agora, ano passado, grandes eleições, e uma das coisas que o governo disse, os socialistas, quando nós chegarmos no poder, gente, vocês vão ter um aumento do salário mínimo, da hora do salário mínimo, de 12 euros, vocês vão receber 12 euros. Bah! Meu Deus do céu! Muitos alegres, né? Porque realmente o salário mínimo não é muita coisa, né? Puts! E realmente, a partir de 1º de outubro, vai entrar em vigor o salário mínimo. Mas, gente, eu disse para vocês, aqueles que acompanham o nosso canal, sabem, que nós estamos numa inflação aqui na Alemanha, desde alguns meses, gente, desde alguns meses, nunca visto nas últimas décadas. E agora, justamente, o governo disse, nós vamos, de repente, nós temos uma inflação histórica, e é para aumentar mais. Nós agora estamos perto de 8%, para nós é muito. E você sabe o que significa isso? Os preços vêm aumentando. Isso significa o quê? Que o seu salário, aqueles que vivem aqui na Alemanha, que o seu salário, você é conectado com o aumento do salário mínimo, porque tem outros que não são ligados a isso, né? Mas, se você, salário, é conectado a isso, você já deve ter percebido que o seu, ainda não recebido o salário, que começa o primeiro de outubro, né? Já está perdendo, ó, quanto à inflação. De repente, até poderia ter sido melhor não ter esse aumento, se a gente não tivesse tido essa inflação que nós estamos tendo. porque eu comprei agora um cafezinho para a minha esposa de 100 gramas, eu acho. Café em pó, né? Solúvel, assim. Custava, ano passado, aumentou R$ 3,59. R$ 3,59. Hoje eu fui pegar R$ 4,99. Aumentou R$ 1,40. Sabe quanto isso é? Dá quase 40%, gente. Essa é a melhor Alemanha de todos os tempos, com esse governo amado, né? Tem outros produtos que ainda não subiram, mas tem uns e outros. Gente, gente, digo para vocês, gente, que deu um estouro. E esse café é um desses produtos. Vocês sabem, né? O café, na verdade, aqui se diz, é o ouro preto, né? Porque o café, né? Se vocês têm uma coisa, isso vai cada vez mais, valendo mais, até que chegar no consumidor, né? O produtor ganha pouco, mora aí. O produtor ganha pouco, mas, os revendedores, né? Sempre passando adiante, cada um, até no final, nós, aqui, nós paguei agora, R$ 4,99 para um café e nada grande, né? Tá, o café orgânico, mas, gente, uma marca, assim, do supermercado mesmo. Existe a Nestlé, existem muitas outras marcas, né? A gente nem compra essas marcas. Compra um orgânico, mas, mas a questão é, gente, que dentro de um ano, aumentou 40%, gente. E agora, eles vêm dizer que, ah, o salário de vocês, o salário mínimo, vai aumentar, né? E o que? Além disso, eles não dizem que você vai ter menos no bolso. Porque dizem assim, 12 euros a hora, além disso, o que eles nunca falam, eles falam do bruto. Quer dizer, desses 12 euros, não é descontado nada ainda. Nadinha, nadinha. Certo? Quer dizer, plano de saúde, Morgan, plano de saúde, e, 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 como é que a gente diz? Contribuição para o desemprego, contribuição para a aposentadoria, etc. Tudo isso não é descontado ainda. Além disso, você paga para o seu plano de saúde quando você ganha e também o seu empregador paga uma parte também. E isso você, na verdade, você como empregado deveria contar junto. Então, na verdade, se a gente faz esse cálculo, gente, você não ganha 12, você ganha 14,50. Porque o seu empregador, ele também vai ter que pagar isso. Isso são 2,50. 20%, mais ou menos, se calcula. Então, na verdade, você ganha 12,50. Porque ele também paga uma parte para o sistema social. isso é obrigatório. E quando se trata de falar dos salários na Alemanha, sempre se fala sobre o bruto do funcionário. As contribuições do empregador, que são definitivamente um componente salarial, isso é lógico, são deliberadamente ocultas pelos políticos. Ninguém fala, nem a mídia fala, só falam 12, na verdade, são 14,50. Se fossem adicionados oficialmente, mais pessoas perceberiam o quanto o Estado de distribuição retira de seus próprios ganhos. É um pouco escondido tudo isso. O empregado, na verdade, não pensa nisso. Mas, a gente tem que ver isso também. A partir de outubro, temos um salário mínimo oficial de 12 euros bruto. Embora, corretamente, seria superior a 14,50. Se a gente conta aquilo que o empregador também tem que pagar. Mas, quem recebeu o salário mínimo a partir de outubro e trabalha em tempo integral, vai receber cerca, mais ou menos, 2.100 euros. Na verdade, se a gente faz o cálculo do que o empregador paga por em cima disso, o teu salário, na verdade, não é 2.100, mas sim 2.500. Porque 400 euros o empregador paga para as instituições. Em termos líquidos, o funcionário mantém cerca de 1.500 euros. Desses 2.100 que ele tem na folha, ele vai chegar a 1.500. Tudo depende da classe fiscal na qual ele se encontra. Nós temos a classe fiscal 1, 2, 3, 4, etc, etc. Depende que estado você tem, se você é casado, se você tem filhos, etc. Um monte de coisa, se você é solteiro, então você entra em uma classe. Não sei se é no Brasil também a mesma coisa, ou no Portugal, não sei. Tento explicar mais ou menos como é que é aqui. Certo? Então, pode chegar dos 2.100, que na verdade se a gente faz o cálculo certo são 2.500 que você ganha ou paga, você acaba ganhando apenas 1.500 limpo. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Limpo, certo? Bom dia! Não são 600 euros, mas sim, 1.000 euros são retirados pelo Estado redistribuidor a cada mês. Se também se deduzir os impostos e contribuições indiretas, restam 1.000 euros do antigo salário de 2.500. Porque sobre todos os produtos que você compra, sobre tudo, você paga o imposto. Você compra flores, paga 7%. você compra roupa 19%. E assim adiante. Acaba ficando 1.000 euros. Disso você tem que pagar o aluguel, disso você tem que viver também, gente. Uma parte dessas deduções pensam bem, gente. Eles descontam um monte da gente, um monte mesmo, e com isso é financiado, sabe o que gente? O armamento da OTAN, guerras, presentes estrangeiros, né? Migrantes que entram no sistema social, tá? Tudo isso é financiado e você vai trabalhando, dando duro todos os dias, todos os meses, no ano. Essa é a melhor alemã de todos os tempos e lembrem bem aquilo que está acontecendo aqui de ter um aumento no salário, de repente a inflação que nós estamos tendo aqui agora também come até mais disso. Depois você tem menos do que você tinha antes antes de ter recebido o aumento no salário. Gente, para vocês um ótimo dia, forte abraço, mão no coração, até no próximo vídeo, espero revê-los aqui no nosso canal novamente num dos próximos vídeos. E até lá, um grande abraço do Caio Alemão. Gente, se cuidem.